Música Eu vou ler o meia pá, meia pá do berimbau A cabaça e o arame, um bom pedaço de pau A moeda, o cachixi, aí está o berimbau Berimbau, o instrumento toca, tem uma corda só Pra tocar sombento grande, toca a bola em tom maior Agora acabei de crer Berimbau é o maior Agora acabei de crer Yeah, yeah, yeah Dance, 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 sombra, reggae Dance, dance, sombra, reggae Dance, 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 sombra, reggae Dance, dance, dance A memoria, meu Deus, Paraná, que eu fui a divertir, Paraná Paraná, é, Paraná, é, Paraná Quando eu morro, eu vou embora, eu te deixo, vou, Paraná Paraná, é, Paraná, é, Paraná Eu te fude, não me gude, não me gude, não me gude, não me gude, não, Paraná Paraná, é, Paraná, é, Paraná Eu te fude, não me gude, Paraná, eu vou embora, eu te deixo, Paraná Paraná, é, Paraná, é, Paraná